Amor platônico de Sônia Dias Freitas Bastou um olhar Logo me apaixonei Esta atração que não passa de um amor platônico E sabemos que nunca poderá chegar a lugar nenhum Um amor que o mar separa A realidade está longe de nós dois Sem cobranças Sem apego Sem sofrimento Mesmo que o nosso coração venha a sofrer de amor Nada poderá ser feito Somos diferentes Com pensamentos e sonhos diferentes Este desejo Esta fascinação Esta ansiedade de estar o tempo todo com você Não tem jeito Nunca poderemos concretizar este amor Preciso do seu amor Mas sei que nada posso pedir E começo a perceber Que já sofro por você E tudo o que eu não queria Era sofrer Por amor Por amor E aí Amém. Amém. Amém.